E agora, vou de Satsuma ou de van? Ah, vamos de Satsuma, né? Agora o carro acho que tá mais endireitado. Eu tô indo de Satsuma porque o carro não é licenciado de novo, correndo o risco de pegar uma Blitz no caminho. Ah, é, tô lascado. Tem que chegar pelo menos até a cidade. Ah, eu me viro depois pra voltar pra casa. Não, meu Deus do céu. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Casiel e tamo aqui, ó, no pôr do sol maravilhoso. Bom, deixa eu ver que hora é. Bom, é quase nove horas aí, ó, quase nove em ponto. Bom, eu tava pensando... Opa, olha aí, o telefone já tocou, vamos ver o que que é. É, era só o Temo avisando aí que chegou de novo nossa encomenda. Mas isso aí a gente já sabia, né? Agora a gente precisa aí dar grana pra lá buscar. E eu tava pensando aqui como é que a gente vai fazer esse dinheiro agora. A gente não consegue usar o caminhão, né? Porque tem que abastecer ele e a gente tá com muita pouca grana pra isso. Bom, e esse trabalho aqui da fazenda, por enquanto, tá fora de cotitação. A gente tem aqui a limpar fossa só. Bom, e a gente tem o trabalho aqui de entregar peixe para a nossa avó, né? Só que o problema é que hoje é Saturday, olha só, é sábado ainda. E eu acho que ela só tá por casa de segunda a sexta. Não, domingo eu acho que ela tá por casa também. Às vezes parece que ela liga pra pedir uma carona pra igreja. Bom, aí o negócio complicou pro nosso lado, né? A gente ainda tem o trabalho do morango, né? É o que dá pra fazer. Mas é tão cansativo. É, e pelo que eu tô vendo aqui, a gente precisa de uma grana muito boa. A gente pegou umas peças... Não digo muito cara, mas... Pegou várias peças necessárias, né? A gente precisa aí de pelo menos uns 3 mil, eu acho. Pra ficar garantido. Bom, acho que a gente vai ter que aguardar aí. Talvez o cara da madeira ligar pra gente, pedindo pra gente levar lá. Bom, por enquanto não tem muito o que a gente fazer, então eu vou cuidar aqui dos meus status. Tomar um banho. Talvez fazer um churrasquinho aí pra baixar o stress. Bom, e o pior é que a gente tá com pouco sono, né? Se dormir agora... Pera aí, deixa eu usar um mosquito spray aqui. Esse mosquitinho tá chato demais. Pronto, daqui a pouco ele aí para de incomodar. Bom, acho que o negócio vai ser isso mesmo. Eu vou fazer um churrasco aqui. Vou pegar aqui nossa churrasqueirinha. Vamos ver se hoje ela vai funcionar, né? Vou botar um pouco mais de carvão aí. Não vou ser mão de vaca. Deixa eu botar ela aqui, ó. Não dá pra deixar muito perto da casa, senão... Perigo de botar fogo na casa. Vamos usar esse carvão aqui. Aí, tá bom já. Vou ter bastante carvão. Dessa vez tem que funcionar. Vamos ligar ela aqui, ó. Aí, beleza. Deixa queimando. Deixa eu só fechar aqui pra não sumir nada, né? Olha só o que eu tava vendo aqui, mas... Isso aqui é uma escultura de um pássaro muito doido. É uma máscara. O que que é isso? Negócio bizarro. Imagina se desse pra vestir isso aqui. Opa, tem uma garrafa aqui de vodka também, né? Temos um disquete aqui também. Só que a gente não tem o computador ainda pra usar o disquete. E o nosso Kiju, como será que tá? Vamos dar uma olhada aqui. Opa, agora sim ele tá pronto, ó. Agora ele tá na coloração normal dele. A gente tem que comprar bastante garrafa agora pra poder encher. Que barulho foi esse? Ah, é a moto ali, ó. Ela tá se enfiando no canto aqui, não sei porquê. Essa moto aqui tem vida própria. Começa a andar do nada. Aí, fica de boa aí, motinho. Bom, agora o negócio é aguardar aqui, apagar o fogo. Aliás, apagar não, né? Virar brasa. Pronto, já tá só na brasa lá. Vamos pegar aqui umas linguiças. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai dar certo. Ih, rapaz. O que será que tá acontecendo com a minha churrasqueira aqui que lá bugou? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que o jogo atualizou e eu tenho que apertar alguma coisa aqui? Que estranho. Agora eu não consigo mais fazer churrasco com a churrasqueira. Ó, não adianta nada que eu faça aqui. Antigamente era só largar que já abriu o pacote. Mas por algum motivo aí não tá funcionando. Não sei se é só comigo isso ou é do jogo mesmo, algum bug. É, parece que vamos ter que fazer dentro de casa, então. Não tem jeito. Agora eu não gosto mais de fazer aqui dentro porque descobri que isso aqui gasta uma luz do caramba, né? Deixa eu só jogar fora a brasa aqui. Ah, fiquei triste. Eu gostava muito de fazer um churrasquinho aqui na rua. Agora não dá mais. É, vamos ter que aposentar aí por um tempo a churrasqueira. Não tem jeito. Eu vou guardar ela aqui em cima, ó. Já que ela não vai ter utilidade pra gente aí por um tempo. Bom, e vamos fazer aqui no fogão, então. É o jeito. Vou botar aqui no 5. E vamos largar aqui, ó. Ah, que funcional. Pronto. Só deixar aqui. Daqui uns minutinhos já tá pronto. Deixa eu acender essa luz aqui. E será que o nosso banho de sauna aí já tá funcionando bem novamente? Eu acho que o nosso personagem ficou meio viciado, né? Aí não tava tendo muita eficácia. Uma hora eu testo aí pra ver se tá funcionando. Opa, olha só. Já ficou pronto aqui, ó. Vamos comer tudo. Vamos desligar aqui o nosso fogão. Pronto. A luzinha apagou ali. Bom, agora só ficou aí um pouco de sede. Deixa eu dar uma olhada que hora é. Bom, é quase meia-noite. Acho que já tá bom pra gente dormir. Deixa eu fechar a porta aqui. Aqui tá fechado também. Bom, vamos dormir um pouco então. Só deixa eu desligar... Não, deixa eu ligar dessa luz. É que a gente acorda aí no meio da noite, né? O telefone também tá ligado. Vamos ver se alguém vai ligar aí pra gente. Aham, olha aí, ó. Recebemos uma ligação. Agora é domingo. Vamos correndo aqui. Ó, o bêbado ligou pra gente aí pedindo uma carona. Eu tento ligar pra todo mundo e ninguém atendeu ele. Deixa eu só ligar essa luz da rua aqui. Então, vamos dar uma carona aí pro bêbado. E agora, vou de Satsuma ou de Van? Ah, vamos de Satsuma, né? Agora o carro acho que tá mais endireitado. Deixa eu ligar ele aqui. Aí, pegou. Tudo tranquilo. Deixa eu puxar o afogador aqui. Tá bem escuro aqui. Essa luz ilumina pouco, né? Deixa eu ligar aqui o farol também. Tá um breu bem difícil de enxergar, né? Olha só. Deixa eu ligar essa luz aqui da garagem. Vou deixar acesa pra ajudar um pouco aqui na iluminação. Bom, sem muita enrolação. Já vamos lá buscar o bebum. Quanto mais rápido a gente ir. Acredito que ele paga melhor a gente aí. Ele não gosta de esperar muito, né? Impaciente. Vamos botar aqui o cinto, né? Primeiro de tudo. Antes que a gente esqueça. Deixa eu tirar aqui o freio de mão. Ó, aí já deixei o carro apagar, né? Aí, pegou. Eita. Calma aí. Tem que acostumar aqui com a dosagem desse acelerador. O carro tá meio frio ainda também. É, eu vou deixar o afogador puxado aí até a gente chegar lá. Chegar lá não, né? Até esquentar o motor. Satsuma, quando tá frio, ele fica muito fraco. Ah, e uma curiosidade. Eu descobri que parece que o Satsuma tem 64, 65 cavalos. Algo do tipo. Um motorzinho 1.0 bem fraco, né? Mas o carro também só pesa 600 quilos. Então não precisa de um motor muito potente pra andar no dia a dia. Isso, eu tô sentindo o carro meio pesado. Eu soltei esse freio de mão direito? Acho que eu soltei. Deixa eu... Opa. Pera aí. É no L. Aí, ó. Vou botar no farol alto. Aí fica melhor pra gente enxergar também. O motor já deu uma boa esquentada. Eu vou desligar aqui o afogador. Agora sim dá pra acelerar um pouco o Satsuma. Já deu uma esquentada. Caramba, agora eu pensei numa coisa, né? Eu tô indo de Satsuma com o carro não licenciado de novo. Correndo risco de pegar uma blitz no caminho. Eu acho que eu deveria ter pegado a vãzinha. Me arrependi agora. E eu não tô nem com o aparelho aqui pra avisar se tem polícia. É, uma saída é a gente ir por dentro, né? Aí não corre esse risco. Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Correndo risco aí de encontrar com o nosso primo, né? Não sei se esse horário aí ele tá zanzando. Acredito eu que não. Tem ninguém vindo aí, então... Vamos lá. Se bem que na verdade eu acho que eu vou arriscar ir pela estrada. Não tô afim de ir pela estrada de chão aqui. Vai demorar muito. Acho que eu vou arriscar mesmo. Torcer aí pra polícia não tá aqui. Vou acelerar tudo que dá o Satsuma aí. Se eu ver a blitz eu passo batido. É, o problema é que os caras vão vir atrás de mim depois, né? Bom, vamos andar de farol baixo aqui, né? Pra não cegar os outros motoristas. E vamos acelerar aí tudo que dá. Bom, vou deixar de farol alto por enquanto aqui. Não tem nenhum carro vindo. Quando vier é o abaixo. Ai, o Satsuma dando tudo que tem, ó. Tá 160, quase 170. Opa, 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 opa. Que isso, Satsuma? Se controla, Satsuma. Que isso? O carro deu uma jogada pra esquerda aqui do nada. Caraca, tem que tomar um cuidado aqui. Porque essa suspensão do Satsuma não tá muito boa, não. O carro tá solto, solto. Ainda bem que não tinha um carro vindo ali do outro lado. Aparentemente tem um carro vindo lá na frente ou não? Acho que tem. Vou baixar aqui o farol. Esse horário aqui eu acho que é difícil ter blitz. De noite, assim, eles não costumam atacar. É mais durante o dia e final de tarde. Eita, que isso? O cara tava ultrapassando ali. No meio da curva. Ainda bem que eu dei uma segurada ali, senão ia acontecer uma tragédia. Tem que tomar cuidado aqui. Eu tenho que dirigir por mim e pelos outros. Olha, tá relampiando, parece, né? Ah, não. Não creio numa coisa dessa. Ah, Satsuma não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tô achando que arrebentou a correia do alternador. Meu Deus, mas como que isso aconteceu? Era novinha. Ah, eu tô lascado. Tenho que chegar pelo menos até a cidade. Lá eu me viro depois pra voltar pra casa. Não, meu Deus do céu. Que isso, cara? Rápido, 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 rápido. Ai, meu Deus. Abre, abre, abre. Eu não acredito nisso, cara. Meu Deus do céu. Eita, fechou o negócio sem querer. Cara, eu não acredito que isso aconteceu. Ah, não, cara. É, vontade de chorar. Eu não vi que o motor tava tão quente, cara. Eu esqueci que o Satsuma tá tudo meio porcaria. Então não dá pra andar muito com o carro. Na hora que eu vi aquela aguaceira voando no parabrisa ali, imaginei que tinha acontecido. O negócio estourou aqui a tampa de água. Meu Deus do céu. Mas eu acho que não chegou a estragar o motor. No máximo queimou a junta só. Ah, não. Nossa, que azar, cara. A bomba d'água travou. Por isso que tava fazendo esse barulho. Foi a bendita da bomba d'água. Nossa, cara. É muito azar, né? Quando a gente sai com o carro, finalmente, a bomba d'água dá uma dessa. Vou até deixar isso aqui no banco. Será que o carro liga ainda? Deixa eu ver se o carro tá ligando. O freio de mão tá puxado, tá. Tá, a temperatura tá baixando ali o... Nossa, cara. Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Pô, Satsuma, isso é hora de me deixar na mão, cara. Eu não tenho nem dinheiro pra te arrumar. Bom, a temperatura baixou um pouco. Deixa eu ver se eu consigo sair com ele. Mara que não pegue o fogo no motor de novo. Pera aí, deixa eu... Deixar só a luz do painel aqui. Ixi. O carro tá andando com toda a dificuldade do mundo aqui. Pera aí, eu tô de cinto ou tô? Vai arrebentar essa correia já já. Bom, depois eu compro uma nova. Pelo menos a gente tem que chegar até a cidade. A temperatura tá aumentando de novo. Deixa eu pegar uma velocidade aqui. Tá. Deixa eu desligar aqui o motor. Deixa eu botar no neutro aqui. E vamos indo em balo mesmo. Não tem muito o que fazer. Tem ninguém vindo aqui. Pô, Satsuma, tu me deixou na mão bonito, hein. O que é isso aqui? Ué, JC, pega a tampa aí. Ué, Bivete, que tampa? Tampa do sistema de arrefecimento, né? Ou mais conhecida como tampa do radiador. E ali, é? O bêbado jogado no chão ali. Não é o bêbado que eu vim buscar. É outro bêbado. Bom, vamos no embalo. Será que chega até o posto? Acho que não, né? Tem que cuidar de ver se não vai vir ninguém atrás pra bater no carro, né? Porque o pessoal aqui é tudo barbeiro. Pera aí, deixa eu ligar ele aqui rapidão. Pera aí. Opa. Vai, Satsuma. Somar um pouquinho, cara. Somar um pouquinho. Deu. Aqui tá bom já. Poxa vida, cara. Satsuma é complicado, né? Ai, o que que eu faço agora? Ó, o bêbado lá me esperando, ó. Na parada. Calma aí, bêbado. É, cara. O negócio é o seguinte. Essa junta aqui já deve ter ido pro espaço porque pegou fogo, né? O motor ferveu pra caramba aqui. Sorte que não estourou nada. Ainda bem que eu tinha o extintor aqui também, se precisasse. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou ter que deixar o carro aqui. Vou deixar ele aí de boas. Calma aí, bêbado. Calma aí que eu vou resolver o negócio aqui pra nós. E agora eu vou ter que ir ali buscar o caminhão, né? Porque eu não tô afim de pegar o ônibus. Porque ele não me larga em casa. Ele só me larga lá na avenida principal, perto de casa. E pelo menos ainda tem em casa eu consigo pegar a vãzinha. E depois eu me viro. Ó, e pra ajudar tá tendo evento, ó. Agora fica a dúvida. Será que o bêbado, ele anda de caminhão comigo? Ih, chegou o busão lá. Caraca, cara. Que problemão. Era só pra ser uma viagem de busca pra ajudar o nosso amigo ali. E virou esse caos todo. Bom, chegamos aqui no caminhão. E agora vamos ver se as coisas vão dar certo, né? Vamos ver se eu vou conseguir levar o bêbado de carona aqui no caminhão. Se ele aceita. E vamos ver se a gente vai conseguir chegar em casa também. Só que falta dar mais coisas erradas pelo caminho. E agora vamos ver se a gente vai conseguir chegar em casa também.